Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje para o almoço eu vou fazer um estrogonofe de carne super fácil. Eu já fiz o de frango aqui no canal, quem ainda não assistiu, clique no link que eu vou deixar aí e assistam o de frango. De frango é o que eu mais faço aqui em casa, praticamente toda semana ou quase toda eu faço estrogonofe de frango. As crianças amam, só que o meu preferido é o de camarão, que raramente eu faço, porque acaba dando mais trabalho, né gente? Mas qualquer dia desses eu vou fazer e vou gravar para vocês verem como fica maravilhoso. E qual o estrogonofe preferido de vocês? Me contem aí, vocês gostam de estrogonofe na sua casa? O pessoal gosta? E para fazer esse estrogonofe super fácil, com ingredientes bem simples, nós vamos precisar, eu vou usar aqui 670 gramas de patinho. Mas vocês podem usar a carne da sua preferência. Muita gente, muitos restaurantes usam filé mignon, mas filé mignon está caro demais, né gente? Então eu vou usar o patinho. Sal, a gosto, pimenta do reino a gosto, uma cebola picada que está aqui, óleo, alho. Ó, o alho, gente, quem ainda não assistiu o vídeo do alho, isso aí é um adianto na nossa vida. Assistam e façam, que vocês não vão querer outra vida. Champignon. Estrogonofe sem champignon para mim não dá, tem que ter champignon. O Matheus não gosta, mas todo mundo, assim, o meu marido, o Maria Eduarda, todo mundo come com champignon, só o pequeno que não. Vamos temperar a carne. Eu vou colocar sal. Sal a gosto, tá? Coloca um pouco, depois prova e vê se precisa acertar. Pimenta do reino. Se você quiser temperar, pelo menos, assim, uns 30 minutos antes de levar ao fogo, vai pegar mais sabor. Vou colocar um pouco do alho. Eu gosto muito de alho, uso muito alho, cebola, comida bem temperadinha. Então, eu vou misturar. E vamos para o fogão. Mingar o fogo. Colocar um pouquinho de óleo, mais ou menos uma colher de sopa. Vou colocar a cebola. Vou colocar a cebola. Dá aquela refogada. Dá uma mexida, para poder não queimar. Vai deixar refogar por dois minutos, até você perceber que ela deu aquela murchada, está meio transparente. Agora que eu deixei refogar por dois minutos, já está mais transparente aqui a nossa cebola. Agora, eu vou colocar a carne, vou aumentar o fogo, vou deixar em fogo alto e coloco a carne toda de uma vez. E vai deixar um tempo a carne refogando, vai virando, vai ficar um tempo assim. Eu até troquei, gente, para a boca maior aqui do meu fogão, para ficar com o fogo bem alto. E aqui, eu já deixei um pouco de água separada, água quente, para poder fazer o arroz mais rápido e colocar um pouquinho também na nossa carne. Por que colocar água quente? Se você colocar água fria, a sua carne vai endurecer. Se você colocar água quente, vai deixar a sua carne mais molinha, vai manter a carne mais molinha, tá? Para não endurecer, não coloque água fria. Olha só como a carne vai soltando o líquido dela, ó. Não coloquei água nenhuma. Tem que deixar isso acontecer para deixar fritar. E para fazer o arroz, eu não coloco nem, vou nem colocar óleo, porque já tem o óleo do alho, daquele pote de alho. Então, eu pego um pouco, já coloco aqui na panela, dá uma refogadinha. Começou a dar aquela leve dourada, eu já coloco o arroz. A medida de arroz que você estiver acostumado a usar aí na sua casa. Usei essa caneca. Que dá aqui para quatro pessoas, ainda sobra um pouco. Vou colocar o sal. Importante deixar refogar um pouquinho, para ficar com o arroz bem soltinho. Para cada xícara de arroz, duas de água. No meu dia a dia, gente, eu faço arroz com água fria mesmo. Mas, é só para agilizar o processo aqui, que a criança tem que ir para a escola. Então, vamos agilizar aqui. Olha só, gente, a carne, como já está secando. Todo aquele líquido que ela soltou, o suco da carne. O arroz levantou fervura, eu tampo. Se a sua panela não tiver esse furo, você deixa assim, entreaberto. E abaixa o fogo. Agora, gente, que a carne já deu aquela douradinha, está bem fritinha, eu vou colocar um pouquinho da água aquecida, água quente. Eu esqueci de separar a caixinha de creme de leite, na bancada, na hora que eu falei os ingredientes para vocês. Deixa dar mais uma apuradinha, depois colocar a água. Mas, eu já posso acrescentar uma colher de sopa de mostarda. E vou acrescentar ketchup. Uma de mostarda e três de ketchup. Agora, eu abaixei o fogo e já dá para notar que está um caldo mais encorpado. E vou acrescentar o champignon cortado ao meio. Se você quiser colocar inteiro, você pode colocar. Eu vou colocar um pacotinho. Pode colocar dois, três, quantos vocês quiserem. Inclusive, minha filha fez um estrogonofe vegano no Pura Vida, no outro canal, gente, que eu falei. Quem ainda não se inscreveu, se inscrevam, que lá tem muita receitinha também legal que a gente está colocando. O estrogonofe vegano que ela fez ficou maravilhoso. Super fácil de fazer também. E, para quem gosta de champignon e de palmito, nossa, ficou divino. Vou misturar. E agora, gente, que já está tudo pronto ali, é só acrescentar o creme de leite. Vou desligar o fogo e vou acrescentar uma caixinha. E está pronto o nosso estrogonofe de carne com poucos ingredientes, ingredientes simples. Quando eu desligo o fogo, eu evito de correr o risco do creme de leite estalhar. Aí, se você quiser colocar mais sal, mais pimenta do reino, prove e vê se há essa necessidade. Só tampar. O arroz também já está pronto e antes do meio-dia. Ó, gente, que maravilha. Comidinha pronta, fresquinha. Agora, gente, vou montar um prato bem bonitinho para o meu filho. Para ele almoçar feliz antes de ir para a escola. Ó, vou colocar o arroz num potinho, o potinho que você tiver em casa. Pego o arroz. O arroz está quentinho, fresquinho. Pode ser uma xícara, dá para fazer. Só não encher tanto, né? Vou colocar assim, ó. E com todo cuidado, sai o arroz bem bonitinho. E agora, eu vou colocar o estrogonofe. Lembrando, né, gente, que é aquela catação quando colocar o champião. Que ele não come. Vou colocar um pouquinho. De vez em quando, eu gosto de fazer uma graça dessas assim, montar um prato bonitinho. Ele gosta muito do caldo. Quase não liga para a carne. Ele gosta do caldo do estrogonofe. Vou colocar a batata palha. Ainda mais, gente, quando a criança não está muito afim de comer, está sem apetite, ele está resfriadinho. Então, eu faço uma gracinha assim, já muda o olhar da criança para a comida. Então, eu vou colocar o talher também. E pronto. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não esqueçam de deixar o seu like, compartilhar esse vídeo e se inscrever no canal. Um beijo, gente, tchau e até o próximo vídeo. Garanto que ficou uma delícia, hein? Porque eu já provei.